E eu vou falar agora com uma devota do Pai Eterno, lá da cidade de Itabaiana, em Sergipe. Olha que coisa boa, Dona Marilene. Bom dia, Dona Marilene. Bom dia, Padre Jardim. Que coisa boa falar com a senhora. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você, Daí? Eu tô bem, graças a Deus. Aqui tá um tempo seco, né? A gente rezando pra que venha a chuva, pra acabar com essa fumaça, mas vamos cuidar, né? É, vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Dona Marilene. Vai confiar no Pai. Senhora? Se ele quiser confiar no Pai e até... Exatamente, vamos confiar que tudo vai passar, né? Dona Marilene, me fale um pouquinho sobre a sua experiência de fé, o seu testemunho de fé, a sua relação com o Pai Eterno, o seu pedido de oração. Você tá fingindo um pouco a voz. Eu não tô escutando. Tô dizendo, qual é o seu pedido de oração pra hoje? Ah, meu pedido de oração pra hoje. Primeiramente, né? Eu estava assim, sempre assistia o Divino Pai Eterno. Aí funcionou um dia. Aí, daqui a pouco, na minha mente, eu nem estava trabalhando. Eu disse que eu vou me ensinar ao Pai Eterno. E deu tudo certo. Justamente, parece que eu precisava. Porque logo, logo, eu descobri que estava doente. Com o Pai Eterno. Aí, pronto. Aí foi aquele alívio. Sempre assistia as novenas, colocava a minha alinha benta. Passava sempre na minha barriga. Ele é ovário, né? E eu sei que deu tudo certo. Eu clamava direto ao Pai. Eu estou curada em nome de Jesus. Eu ainda não tinha falo. Graças a Deus que eu tô aqui dando meu testemunho ao vivo. Tudo tem um ser dia, como é a filha, né? Eu sou filiada desde o dia 27 de 16 de 2016. Aliás, eu recebi a minha certidão de nascimento com o filho do Pai Eterno. É uma bênção. Amém, Dona Marilene. Que graça, né? Esse testemunho da senhora aí, de que pediu ao Pai Eterno e a senhora alcançou essa graça. E eu acho que a nossa atitude deve ser essa. Uma atitude sempre de gratidão. Deus não abandona nenhum daquele que crê, que confia e que acredita. Pai, eu confio. Como eu confio, meu Pai. Olha, pra mim foi um prazer estar falando hoje com vocês. E eu recebi um presente. Porque aí, nas minhas anotações, eu... Como que é o meu aniversário? E havia 29. Mas, aliás, o meu aniversário é hoje. É hoje. Olha que coisa boa, Dona Marilene. Antigamente, nosso pai colocava... Acho que registrava nós errado. E hoje é meu aniversário. Olha que coisa boa. Então, vamos rezar, Dona Marilene. Pelo dom da sua vida. De alegria, de alegria. Amém, amém. Então, reze comigo. Eu vou me cumprir. De jeito nenhum eu quero oferecer, né? A meus irmãos, a pais, a cobrir, aos amigos, a todos vocês que fazem a família que diz no Pai Eterno. Não é isso? E mais, eu digo sempre que nenhuma doença é maior do que a vida. Não é isso? Exatamente. Eu acho que nos momentos de enfermidade, nós temos uma oportunidade de crescer na fé. De abandonarmos o medo que fica ali dentro de nós. E dizermos, nada é maior do que o amor, do que a força de Deus em nossa vida. Ah, eu confio que tem aqui no Pai Eterno e do que o Senhor. Amém, amém. Que coisa boa falar com a senhora nesse dia que a senhora celebra o seu aniversário, viu? Meu Pai está indo, eu não sabe como eu estou grata. Olha, tudo é obra do Pai. Amém, amém. Dona, vamos rezar comigo então a oração da Ave Maria. Hoje a gente celebra o Santíssimo Nome de Maria. Diga. A cidade está aqui em festa. Nossa Senhora, de fato, mas em Portugal, se encontra aqui na cidade de Itabaiana. Olha que graça. Que coisa boa. Então vamos rezar, né? Ave Maria, cheia de graça. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado. Que bom falar com a senhora, viu? E olha só, no mês de outubro, nós temos aí vizinho a Itabaiana, Nossa Senhora Aparecida, a Romaria. Quem sabe se eu não estarei na Romaria e a gente possa se ver, né? É, Nossa Senhora Aparecida. Isso. Nossa Senhora Aparecida. Será um prazer. Eu fui fazer uma floresta em Aracaju, eu fui a capital. Foi? Coisa boa. Nós vamos ter em Aparecida, durante a festa, a visita da imagem do Pai Eterno, viu? Em breve a gente vai divulgar. Por fé em Deus. Tá bom? Eu estou lá. Eu dou saúde, mais ainda. Amém. Coisa boa. Um grande abraço pra senhora. Outro, outro. Um cheiro no coração da família Pai Eterno. Outro. Tchau. Muito obrigado, viu?